Em maio de 1941, os alemães têm construído o maior coração do mundo, um navio gigante que tinha, para além de um vasto leque de artilharia, era o mais veloz, o maior que havia na altura e o com mais velocidade. Foi muito difícil aos ingleses encontrarem, em uma luta em que tiveram 5 barcos contra o Bismarck, assim se chamava o nome do barco, conseguiram afundá-lo. Ora, pois bem, esse barco tinha cerca de 2 mil tripulantes e apenas 110 se conseguiram salvar. E vamos ouvir mais um tema de 1941, na voz de Carmen Miranda. A canção chama-se Rebola a Bola. E eu não quis mais saber de vir o papo, que dei papo numa pipa na papada sem papo. E é por isso que os meus olhos logo eu tapo, quando eu beijo um chipotipapapá e o papavô. E que se cobrou o capeta de uma capa, que se atrepe na garufa, do capeta capa atrás. Pra que ninguém possa ver o papo, que você 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 andar em paz. Rebola a bola, eu vou mostrar como é que é, aí um batuque rebolado da cabeça até o pé, pé, pé. Bola a bola, prende a bata no botão, rebola a bola morena, que eu te dou meu coração. Eu vi um papo em papo, era em papadela, outro papo em papo, sabe? Vi uma papo de fubá. E o papo que poupa, papo amarela no papo, do papo e papo, que o papo era na lapar. Quando eu disse ao papo que eu papo e papo, meu papo teve desnói, porque o papo era papão. E eu fiquei botando um papo no mestrado, quando escuta o papagaio, ele dizia o papapagão. E que se cobrou o capeta de uma capa, que se atrepe na garufa, do capeta capa atrás. Pra que ninguém possa ver o papo, que você papo, que você papo, você papo, você andar em paz. E eu não quis tomar saber de ver o papo, que tem papo, numa pipa, na papada se papou. E é por isso que os meus olhos logo tapam, quando eu vejo um tipo de papo, papo, papai, papo. Em 22 de junho de 1941, começa a Operação Barba Ruiva. E a Alemanha, a Itália e a Arménia declaram guerra à Rússia. 170 divisões alemãs lançam-se no ataque à União Soviética. A Finlândia, a Hungria, a Albânia e até o governo de Vichy, declaram guerra à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1 de julho de 1941, os ingleses lançam uma ofensiva aérea, uma ofensiva da RAF, sobre o canal da Mancha, o Bombardiano da Alemanha e o norte da França. Entretanto, chegam à Islândia e à Grunolândia, as primeiras forças navais norte-americanas. O serviço militar obrigatório é instituído no Canadá, sinal que também este país se prepara para a 2ª Grande Guerra Mundial. Existe um bloqueio dos bens japoneses nos Estados Unidos, que desembarcam também forças nipónicas na Indochina. Realiza-se um acordo franco-japonês para a defesa comum da Indochina. Claro que este governo franco é o governo de Vichy. Sob a ameaça dos japoneses, os ingleses enviam reforços militares para Singapura. Os japoneses fazem a mobilização geral no Japão, isso indica que irão colocar o máximo de forças na guerra. As vitórias alemãs iam sucedendo na Rússia em julho de 1941. Pois bem, o exército centro sai vitorioso na Bielorrússia, lança uma ofensiva sobre o Leninegrado, os russos retiram de Nietzsche e também a Lufthansa, que faz os seus bombardeios sobre Moscou. E vamos ouvir uma gravação de Fernando Alvarez, o teu cabelo não nega. O teu cabelo não nega a mulata, porque é mulata na cor. Mas como a cor não pega a mulata, por lá eu quero o teu amor. O teu cabelo não nega a mulata, porque é mulata na cor. Mas como a cor não pega a mulata, por lá eu quero o teu amor. Tens o sabor, vem do Brasil, tens alma cor de anil. Mulata, mulatinha, meu amor, foi nomeado teu tenente interventor. Ora, pois bem, esta discografia é datada de dezembro de 1941. Mas como a cor não pega a mulata, por lá eu quero o teu amor. O teu cabelo não nega a mulata, porque é mulata na cor. Mas como a cor não pega a mulata, por lá eu quero o teu amor. Quem te inventou, meu bancadão, teve uma consagração. A lua te beijando fez careta, porque mulata, tu não és deste planeta. O teu cabelo não nega a mulata, por lá eu quero o teu amor. O teu cabelo não nega a mulata, porque é mulata na cor. Mas como a cor não pega a mulata, por lá eu quero o teu amor. O teu cabelo não nega a mulata, porque é mulata na cor. Mas como a cor não pega a mulata, por lá eu quero o teu amor. O teu cabelo não nega a mulata, por lá eu quero o teu amor. O teu cabelo não nega a mulata, por lá eu quero o teu amor. O teu cabelo não nega a mulata, por lá eu quero o teu amor. Obrigado.